Uma chuva forte que atingiu a cidade de Alto Caparaó causou transbordamento de córregos e fechamentos de estradas na zona rural. Esse é que é o detalhe, gente. A gente precisa ter um pouquinho de paciência também, porque esse fenômeno da natureza chamado chuva, quando ele vem excessivamente, juntos a isso, alguns problemas de infraestrutura que a gente tem, especialmente as áreas de zona rural, na zona rural a estrutura ainda é mais deficitária do que nas sedes das cidades. Aí as consequências são danosas. A água passou por cima da ponte, nós estamos falando de Alto Caparaó, da ponte no José Pedro lá, é o José Pedro, o rio lá. E a estrada que liga Alto Caparaó a Jacutinga ficou inundada, como a gente viu. É, você vê que nem apareceu a ponte ali, está inundada, não tem estrada não, vira tudo um rio. O rio Caparaó também teve um enchente acima do normal, mas a situação foi tranquilizada depois de meia hora, tudo voltou ao normal. Foram aproximadamente 50 milímetros de chuva, está vendo? Olha tanto d'água que cai no espaço curto. A população está em alerta sobre as condições climáticas adversas e também orientada sobre medidas em caso de intensas chuvas. Tem que tomar cuidado. Eu sempre digo aqui, e a nota está falando sobre isso, a Defesa Civil também monitora a situação e acompanha o cenário nesse período chuvoso. Bastante atenção, viu gente? Aí depois vem uma série de consequências ocorrentes dessas cheias dos córregos, dos rios, que transbordam e sai levando tudo. Sai levando tudo. Nada de brincar aí, viu rapaziada, criançada? Nada de brincar na água de córregos, do rio. Não é a hora para dizer, ah, mas está muito quente, até de uma hora para outra chove. Não, não pula não, não pula na água não. Vamos ter um momento de paz nesse período de chuva agora. Na hora que chegar o tempo de muita seca, aí volta a brincar. Mas não facilita não. E você que mora na região Ribeirinha, não deixa de falar com a Prefeitura aí da sua cidade, com a Defesa Civil. Mantenha informado. Ah, mas vai dar certo. Talvez você achar que vai dar certo, mas não vai dar. Converse com alguém da Defesa Civil que eles são habilitados para dizer para você, ah, não fica aí não. Área de encosta também, né? Só área Ribeirinha não. A gente tem falado de muitas tragédias aqui decorrentes disso, né? E esse tempo, como que tem acontecido tragédia?